TV ao vivo. Boa noite a todos vocês que estão conosco no YouTube, aqui a Thelma Magalhães. Vocês não estão me vendo porque eu estou deixando aí a imagem do Chico Xavier e um pedacinho meu para a gente falar sobre as cartas psicografadas. Quem quiser assistir essa live pelo YouTube, ela está ao vivo. Só não tem a minha imagem, tem uma foto, tá? Mas eu estou ao vivo. Pode fazer pergunta se quiser, se quiser pode participar do programa pelo YouTube. Estou no YouTube, canal Espiritualismo TV ao vivo agora. E essa carta, gente, é de um jovem chamado João Luiz Moreira Júnior. Ele entrou em um caminho que a gente chama de caminho sem volta, mas na verdade é um caminho que tem volta se ele quisesse ter volta nesse caminho. Ele entrou no caminho do álcool, depois ele foi para o caminho das drogas. E no caminho das drogas ele parou. Até que um dia ele foi assassinado. E ele veio contar para a mãezinha dele, que ela seguisse a vida dela, que ele estava bem. Como é que foi toda a situação do crime dele. E isso é bacana. Boa tarde, Roberto, querido, que está conosco aí pelo YouTube. Paz e luz, meu anjo. Muita paz. Eu vou ler aqui essa psicografia com muito amor para vocês. A psicografia desse jovem chamado João Luiz Moreira. E vamos lá. Ele começa a carta falando o seguinte. Minha querida mãezinha Ana, mamãe, minha irmãzinha Betânia, como iniciar essa carta sem pedir sua bênção e sua sempre proteção. A minha avó, Maria, encontra-se comigo aqui, abraçando todos nós, deixando também a sua bênção envolvendo os nossos corações. Tudo já passou. E venho confirmar as notícias que lhe tragam. As minhas palavras são para pedir desculpas por não ter vencido a mim mesmo diante do meu envolvimento nas drogas. Falando por mim, eu vejo que somos anestesiados por essa realmente droga. E não só ela, quimicamente, nos bombardeia o corpo e o cérebro, mas nos traz a presença de criaturas que estão envolvidas e compromissadas com o mais alto dos que administram esse mundo cruel e sem sensibilidade, onde pesa os valores econômicos. E daí, mãe, eles não enxergam mais nada à frente. E tudo que foge ao que pensam retalham mesmo. É o que ocorreu comigo e confirmo que você já sabe. Não adiantou, minha mãe, eu pedir calma na conversa que tive com a pessoa que não desejo mencionar aqui na carta o nome, para que tenhamos segurança, a segurança que precisamos. Não adiantou a minha abordagem quando vi as mãos da pessoa acessando a arma. Meu instinto me fez correr, mas, infelizmente, o projeto foi certeiro. E tudo mais, vocês já estão cientes. Nós precisamos pedir que o tempo nos ajude a enterrar de fato o que nos aconteceu. Peço que você acalme seu coração, pois eu estou vencendo aos poucos as lembranças do ocorrido. E me cabe agora, com o futuro que me espera, caminhar para a frente, criando sentido para mim. Não estou, mãe, sem sentido na estrada. Pode ficar tranquila. Estou, como disse, me ajustando com a nova realidade. A responsabilidade toda, o que aconteceu, estão em minhas mãos. Desculpe se na carta eu me encontro mais pensativo. É que o tempo é curto para ditar as mensagens. E preciso mais do que nunca reafirmar o que temos de conhecimento. Você, minha mãe, pode ficar tranquila, que no diálogo com a pessoa do tráfico, eu não fui ríspido. Você conhece o coração do seu filho. Sempre procurei abrir meu coração para todos. Mas é como disse, este mundo dos vícios não tem lógica. Eu fico a pensar que, enquanto lhe trago notícias, neste instante, alguém está sendo vítima desta corrente de agressividade. Fique bem, mamãe. Temos a minha irmã Betânia, que é para mim uma joia, que precisamos guardar com muito carinho. É isso aí, mãe. Vamos dar a volta por cima. Tudo, tudo irá ficar bem para mim. Porque se eu vê-la fortalecida e procurando viver com mais alegria e entusiasmo, sendo o nosso máximo em nossas vidas, os amo para sempre. E hoje sei que a vida é muito mais e não fui finalizado no tal do pó das drogas em que tudo acaba. Sei que a vida não deu um checkmate para a morte. Fique bem, mamãe. Fique bem. Fique com Deus. Marcelinha. Eu sei eu sei que para nós, para as mães desse mundo de meu Deus, que tem os filhos que se envolvem no álcool, morrem através do alcoolismo, com doenças no corpo. Para as mães, para os familiares que tem filhos que se envolvem na vida do crime, na vida das drogas. Meu Deus, como é doloroso. mas é tão consolador como esse jovem vem aqui nos dizer, o João Luiz Moreira Júnior, conhecido como Júnior, vem falar para a mãe Ana e para a irmã Betânia, que ficam desesperadas, tentando se culpar. Será que eu eduquei mal o meu filho, que ele foi para esse caminho? Não, mãe. Você não educou mal o seu filho, você deu o seu melhor. Você fez aquilo que você sabia fazer de melhor amar. Deus deu para as mães um sentimento de amor tão sublime, tão intenso, para que elas nunca pudessem abandonar os filhos dele aqui na Terra. Porque se as mães não tivessem esse amor pelos seus filhos, quantos seres seriam abandonados aqui na Terra? Precisaria que tivesse alguém que amasse profundamente as criaturas de Deus para recebê-los no seio materno, para que elas amassem incondicionalmente, não importa o que eles fossem, o que eles fizessem. Mas elas nunca deixaram de amar os seus filhos. Então o Júnior, ele veio dizer para a mãe que ele está bem, que ela não tem culpa do que aconteceu e que ela não ficasse pensando que ele morreu porque ele foi grosseiro com o traficante, porque ele falou besteira. Ele disse para ela, você conhece o meu coração. Sabe que eu jamais faria isso. Eu nunca fui grosseiro com ele. Mas no mundo do crime, no mundo das drogas, ninguém tem cabeça. O dinheiro fala mais alto. E o que é que ele veio dizer de importante para as mães entenderem de uma vez por todas que a vida continua, que ele está bem, está lá com a avó dele, que foi primeiro do que ele e que ela está ali do lado dele, consolando ele, consolando, mandando um abraço para a filha, que é a Ana, a mãe do Júnior e a neta, que é a Betânia. E que a vida continua e que ela não se culpasse, que ela seguisse feliz, porque se ela seguisse feliz, se ela sentisse entusiasmo pela vida, ele estaria bem onde quer que ele estivesse. E que agora ele está melhor do que o que ele estava antes, embora a morte foi triste, mas para ele foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele despertou. ele deu continuidade à vida. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Léo Azevedo. Boa tarde para você. A todos. A todos. A Clóvis, do Izerra, boa tarde. Paz e luz para vocês. Então é isso que a gente tem que entender. Que não adianta a gente aqui ficar julgando quem destruiu a vida nas drogas. Não adianta. O que nós temos que fazer é compreender que a vida continua e que às vezes a morte, ela vem para tirar a pessoa daquela situação que ela ia se afundar cada vez mais. E agora ela não tem como se afundar mais. Ela não tem. Porque a vida continua. a vida continua. E ela agora vai ter que viver diferente. Ela vai ter que viver em uma outra dimensão com um novo aprendizado e livre das drogas. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. para vocês que estão aí no YouTube se inscreve no nosso canal deixa o seu like compartilha para que o nosso canal possa crescer porque esse canal ele tem como prioridade ser monetizado para que a gente possa pagar exames de vista consultas oftalmológicas para as pessoas que não tem condição de pagar. É para isso que o nosso canal existe no YouTube. Então eu conto com você para que divulgue para que a gente possa curar mais vidas. Eu conto com vocês que estão conosco aí. A outra psicografia é de um jovem chamado Adriano chamado Edi desculpa e ele vem falar para o Adriano essa mensagem que ele fala na carta é para o amigo Adriano e ele ele era gay e ele ele tinha esse companheiro que sofre muito com o desencarne dele e ele desencarnou através de um infarto jovem 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 ele caiu no chão do banheiro já morto e ele vem contar para a gente o que foi que aconteceu como foi que ele morreu e como foi que ele acordou no plano espiritual é linda essa mensagem o nome dele é Edi Oliveira Rezende e ele começa a carta da seguinte forma meu querido companheiro Adriano meu coração transborda de alegria e ao mesmo tempo toda aquela ansiedade de lhe acalmar o coração não não está sendo fácil a compreensão de tudo que me ocorreu estou aqui com a minha mãe Nisse que tem me ajudado a ser forte mas acalme-se eu estou com a cabeça voltada a abrir os olhos para uma nova realidade que não posso negar e estar à minha volta quero agradecer a sua delicadeza de estar aqui e buscar notícias minhas eu sei que você pensa que sentir o que você sentiu você fica preocupado em pensar o que foi que eu senti quando eu me encontrei caído mas uma forte dor me bateu no peito assim de repente sem que eu sequer conseguisse lhe chamar não fiquei não fiquei em conflito por não estar do meu lado eu sei que você fica em conflito porque você não estava lá do meu lado não fique naquele momento a vida a vida era assim e sabia e penso que era assim que as coisas iriam funcionar e estava naquela lida de preparar o café mas era assim que tudo devia acontecer não iria estar longe de você mas conforme minha mãe terei que abrir os olhos para uma nova realidade eu sinto sinto-me vejo o coração bater e as preocupações com o dia a dia em nosso comércio não passou claro que pensei como ficaria você o de assumir sozinho completamente as nossas tarefas e com a necessidade de dar continuidade com a minha ausência sei que você receberá apoio siga em frente com determinação sejamos felizes e agradecidos por tudo que a vida nos proporcionou e com toda a naturalidade que a vida nos apresentou sempre pensei que Deus na minha pobre visão nos ama acima de tudo pelo que somos dentro de nós mesmos e aqui ninguém fez qualquer observação mas sim só recebi mãos que me acolheram com tanta bondade que fico até envergonhada sempre estou muito boca aberta por tudo que vejo aqui neste ambiente que não só é um local feito um hospital mas uma grande escola não se entregue ao desânimo não se preocupe comigo pois já estou em boas companhias em um local seguro você será o parceiro e amigo que muito me ensinou com sua sinceridade estarei daqui torcendo por você não teremos o que lamentar e sim só agradecer o sol virá trazer sua luz com toda a esperança que precisamos conte com minha cooperação aos poucos vou me restabelecendo mas sem qualquer desespero eu lhe respondo que quando tombei quando caí caí em um sono sem perder a noção de mim hoje eu acho que o nosso sono da noite é como se fosse uma imagem do que será nós depois que o corpo não mais segurar nele acordei aqui com o mesmo olhar de quando acordava aí bem de manhã após a noite de sono acordei para os preparos da manhã sem qualquer impressão no corpo que me impedisse a busca médica aprendi agora que o orgulho é a grande mentira que gritamos que gritamos para nós mesmo porque o coração que bate bate está sobre um controle fora da gente sou feliz por ter recebido sua compreensão as suas lágrimas que me atingiram na noite que chegam não me afetam não me afeta a ponto de desequilibrar-me mas confio que você não se entregará seja feliz é o que eu sempre tentei oferecer e é o que eu peço seja muito feliz com grande admiração no respeito de sempre seu companheiro e amigo acima de tudo Ed de Oliveira Rezende Jesus essa psicografia ela é simplesmente maravilhosa olha quanto ensinamento aí nós temos quanto ensinamento quando ele fala ele veio ali naquele centro espírita lá de Uberaba falar que ele foi recebido com carinho como ele diz assim sempre pensei que Deus na minha pobre visão nos ama ele nos ama pelo que nós somos dentro de nós e ele disse aqui no plano espiritual ninguém ninguém fez nenhuma observação porque eu era homossexual me receberam com muito amor me acolheram com tanta bondade com tanta bondade que eu fico envergonhada então ele está nos mostrando que o que importa na gente é o nosso coração não é se você é um hétero ou se você é homossexual mas é o que você tem dentro de você é a pessoa boa que você é dentro de você é o ser humano bacana respeitador que você é é o amor que você tem pelo outro que conta no plano espiritual não é se você é homossexual ou você é hétero isso pouco importa para Deus nós amamos os nossos filhos e ele se mete no mundo de um crime você deixa de amar o seu filho por conta disso você deixa de amar o seu filho porque ele é alcoólatra você deixa de amar o seu filho porque ele se enfiou nas drogas exatamente Maria filho pode ser o que for ele é filho Deus deu ele para que a gente amasse então olha que coisa linda ele veio nos dizer então aí ele conta quando ele teve um infarto ele foi ele foi lá para o banheiro fazer os preparamentos dele né ele tinha em mente escovar os dentes tomar um banho trocar de roupa e fazer o café da manhã como ele conta era o que ele tinha em mente mas ele sentiu uma dor tão forte no peito que não deu tempo sequer ele chamar o companheiro o Adriano ele simplesmente caiu ali um infarto fulminante chegou a hora dele ah mas a gente não sabia que ele tinha problema de coração quem disse que ele tinha problema de coração nós conhecemos um homem maravilhoso chamado seu Humberto era o presidente da casa espírita renovação do grupo espírita renovação aqui no estado de Sergipe lá na cidade de Nossa Senhora de Socorro ele tinha feito todos os exames ele tinha perdido há um tempo há algum mês atrás a cabeça do dedo em uma maquita e ele foi internado fez vários exames e ele estava bem um coração maravilhoso ele não tinha problema de saúde nenhum mas ele simplesmente partiu chegou a hora dele ele infartou praticamente um mês depois e os exames disse que ele não tinha problema de coração mas chegou o dia dele se chegar o nosso dia a gente vai ter que partir não importa de que seja o coração vai ter que parar você está entendendo isso? o coração vai ter que parar não importa se você é a pessoa mais saudável do universo se chegar o seu dia a gente vai ter que ir ninguém fica aqui para sempre tem pessoas que vão mais cedo tem pessoas que vão mais tarde mas o que importa é que a gente tem que dar o melhor de nós aqui então ele fala ele tinha planos para a vida dele naquele dia ele não sabia que ele ia desencarnar que ele ia partir ele tinha planos mas os planos dele não adiantou para nada chegou a hora dele ele foi não deu tempo sequer ele chamar por alguém e o mais incrível é o que ele descreve que quando ele sentiu aquilo ele sentiu um aperto uma dor profunda no peito e ele apagou é como se fosse um sono é como se ele tivesse desmaiado e quando ele acordou ele já estava em um hospital e ele compreendeu que ele tinha morrido ali e que ali era o espírito dele mas ele estava em um hospital ele havia sido levado para um hospital e alguém já tinha explicado para ele que a vida continua e ele agora não fazia mais parte da matéria mas do mundo espiritual e ele disse que acordou lá no hospital do mesmo jeito como se ele tivesse acabando de acordar aqui quando ele estava na terra na casa dele ele acordou do mesmo jeito ele disse eu acordei de manhã bem cedo como se tivesse acordado de uma boa noite de sono acordei para os preparos da manhã do mesmo jeito que fazia ir eu não senti nada no corpo nada que me impedisse para ir buscar um médico como se eu estivesse passando mal eu estava bem eu acordei bem sem dor a vida continuou olha que fantástico esse depoimento e a gente fica pensando querendo sofrer aqui na terra sofrer será que ele morreu e sentiu dor meu Deus onde será que ele está será que ele está sofrendo será que ele está vagando por aí não está ele é filho de um Deus amoroso e Deus resgata seus filhos aonde quer que ele esteja Deus vai lá e traz ele para um lugar melhor e a vida continua a vida continua porque ninguém morre ninguém ninguém morre nós podemos até sentir sentir tristeza sentir amargura seja lá o que for mas a vida continua e do outro lado nós não vamos sentir que estamos perdidos nós não vamos sentir que tem que viver o tempo inteiro numa zona de sofrimento lá no umbral não tem não chamar por Jesus e Jesus vem nos resgatar seja da onde for isso é simplesmente incrível isso é simplesmente maravilhoso como é bom a gente compreender ter esse conhecimento que a morte não acaba a vida não acaba com a morte do corpo físico que a vida continua quantas pessoas aqui na rádio mesmo quantas pessoas o espírito é eterno o espírito é eterno é isso mesmo Léo seremos sempre espíritos eternos é uma belíssima mensagem é uma mensagem de consolo de esperança tantas pessoas estão partindo aqui com o covid aí no nosso canal tem relatos tem uma psicografia da DC Gonçalves aí no nosso canal olha aí no youtube espiritualismo tv psicografia você vai ver várias psicografias contando como foi a vida dela depois que saiu daqui tem a psicografia da Maria de Lourdes que morreu recentemente com covid e ela veio nos dizer olha eu agradeço pela morte que eu tive porque eu ia morrer de uma forma muito pior eu ia ter um câncer na bexiga ia sofrer tanto Deus na misericórdia me permitiu que eu partisse através do covid do que eu viver sofrendo com aquele câncer na bexiga olha que maravilhoso porque nós não despertamos para o amor que Cristo tem por nós só precisamos despertar sabe não tenha medo não importa o que você esteja passando não importa não tenha medo confie em Deus entregue sua vida na mão de Deus porque ele tudo fará para que você fique bem ele fará para que o seu filho fique bem para que a sua filha fique bem seu esposo fique bem seus pais fique bem seus familiares ele tudo fará porque está tudo na mão dele não parte ninguém antes do tempo a não ser que seja suicídio e até o suicida consciente ou inconsciente a falange de Maria Santíssima da nossa mãe Maria da nossa Virgem Santíssima vai lá e resgata das zonas de dor e leva para os hospitais esses filhos e esses irmãos nossos que não sabem o que fizeram no momento de desespero desistir da vida nós somos seres imortais e estaremos sempre aí numa nova jornada para que a gente possa recomeçar recomeçar a nossa vida e um novo corpo quando a gente reencarnar a Léo está dizendo assim eu li esta mensagem muito profunda tive uma lição de amor e de gratidão a Deus maravilhoso Léo é o que nós temos que ter divulga o nosso canal que transmite tanto amor tanta luz você pode mandar mensagem para a gente o telefone da nossa rádio estar aí no monitor do youtube passando anote você pode mandar mensagem para a nossa rádio de áudio você pode telefonar você pode participar você pode mandar pelo youtube você pode contar a sua experiência você pode entrar em contato comigo até talvez você deseje que alguém mande uma psicografia para você manda o seu nome manda o nome do seu ente querido quem sabe Deus nos envia né eu sou médium eu sou psicógrafa quem sabe Deus permite que o seu ente querido através de mim possa te mandar uma mensagem entre em contato comigo pelo whatsapp pode mandar pelo whatsapp da rádio que está aí no visor pode mandar mas confia porque as vezes nem todos nossos parentes vem nos trazer mensagem porque ele sabe que a gente ia sofrer tanto tanto e por amor a nós ele não traz existe muita coisa que a gente desconhece entre o céu e a terra então eu lhe convido a você que está aí para ficar conosco na rádio não vai embora não porque daqui a pouco às cinco horas da tarde teremos histórias lindas contadas pelo chico xavier mostrando para nós espíritas o quanto somos preconceituosos o quanto temos que mudar o nosso coração palavras do próprio chico nos ensinando a nos transformar convida aí as pessoas cinco horas da tarde vai estar aqui no youtube eu vou estar ao vivo com você no youtube e ao vivo com você pela rádio daqui a pouco eu espero você fica aí ouvindo as nossas músicas tenha paz tenha amor e sinta a luz gratidão pela sua vida